E aí pessoal, passando no começo do vídeo para dar um aviso Tá tendo esses muitos matismas ali porque não tá tendo pra gravar Então quando não der pra gravar tá com tipo observado e survival Tem esses matismas, por isso que tá tendo bastante Então foi o que vocês gostem e... Fico por aí e tchau! Fico por aí Tchau!